O Márcio adquiriu cinco máquinas de grande porte, como tratores, todas compradas na empresa Sotrek. A princípio, três delas apresentaram problemas e, depois de muita insistência e demora, a empresa prestou assistência trocando as peças que estavam com defeito. Peguei a 320, a escavadeira, com problema. Foi trocado, ela passou 45 dias parada e trocamos todos os segmentos dela. A patrol, a 140K, com 120 horas, o técnico veio ver a verificação da escavadeira e eu pedi para ele olhar a patrol. E a patrol, quando nós funcionou ela, que abrimos a tampa do motor, estava vazando óleo da turbina. Mas agora, outras duas máquinas que permanecem no prazo de garantia também estão paradas há mais de 70 dias. Foram várias as tentativas de atendimento e, até agora, a empresa Sotrek não prestou assistência. O tratou o D5, o D5 desde quando chegou, nunca que ele comunicou as horas, trabalhava até hoje. E o trator, o D5 também, passou mais de 20 dias parado para essa manutenção, que não chega. A pá carregadeira nossa também deu um problema, o parafuso quebrou dentro do diferencial. As máquinas nossas, da Parintins, estão no extremo com a cartepina, com a manutenção, que deixa muito a desejar. A maior reclamação dos consumidores é de que procuram a empresa e normalmente não são atendidos. Segundo eles, quando a Sotrek resolve atender, diz apenas que vai solucionar o problema. Mas a solução nunca chega. A empresa Sotrek é credenciada para fazer o suporte para esse tipo de máquina em caso de danos. E o consumidor precisa desse atendimento para fazer a manutenção nas máquinas, pelo menos a cada seis meses. Mas o Márcio relata que, a partir de uma simples chamada para que a Sotrek realize uma manutenção preventiva, perde-se de 20 a 30 dias. O prejuízo estimado com três máquinas paradas por 90 dias, por exemplo, gira em torno de R$ 300 a R$ 400 mil no ano. Este funcionário da fazenda também relata os prejuízos. Nós temos que arcar com as despesas, os nossos custos operacionais, com os nossos operadores, como também a cada dia que uma máquina dessa fica parada. É um atraso no serviço de infraestrutura da nossa fazenda, o que acaba atrasando ampliações de áreas que serviriam de pastagem para os nossos animais. O impacto da falta de responsabilidade da Sotrek com a gente é muito grande. Em frente à empresa, encontramos outros clientes insatisfeitos que preferiram não gravar entrevista, mas disseram que precisaram ir até a empresa pessoalmente para tentar um atendimento. Na portaria da Sotrek, pedimos para falar com o responsável, mas a solicitação foi negada, com a alegação de que o assunto só seria tratado na Justiça. Eu sou da TV Norte do SBT e a gente queria falar com alguém responsável aqui pela empresa. Juridicamente, entendeu? Como é que é? É a centralização do juiz, né? A centralização já que é uma ocorrência, então tem que ter... Eles só podem responder juridicamente, então eles não vão nos atender, é isso? Então, só na Justiça? Isso, é. Tá certo, então. Muito obrigada, seu Jorge, né? Tá bom. Obrigada, seu Jorge. Estou só passando para mostrar. Não, claro, muito obrigada. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Tá ok? Obrigada. Não nos atenderam. Este advogado fala sobre os direitos do consumidor em casos como este, em que o produto apresenta problema, permanece na garantia e a empresa responsável não cumpre a lei. A fábrica tem que prestar essa assistência. Uma vez que esteja no prazo de garantia, o maquinário, ele tem que prestar essa assistência, até porque é uma assistência específica. E, conforme for, tem que precisar de manutenção também essas máquinas e a obrigação de quem vende ter uma assistência técnica na cidade, justamente para qualquer eventualidade que aconteça no maquinário. Uma vez constatado que esse produto, que essa máquina está no prazo de garantia, o consumidor pode muito bem intentar uma ação judicial, até para recidir o contrato e pegar o dinheiro de volta, ou então o abatimento do valor do produto que ele comprou. Cabe, inclusive, indenização por lucros cessantes. O que é o lucro cessante? São os dias que ele ficou parado com aquela máquina. Ele deixou de oferir lucro com os dias que aquela máquina ficou parada. Cabe lucros cessantes se ele comprovar em juízo que deixou de oferir renda. E aí, vamos lá.